Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui na casa da minha vovó hoje, gente, eu vou fazer uma live, vim passar uma tardezinha aqui com ela e aproveitei para fazer uma live para conversar algumas coisas com vocês. Lembrando que hoje é um dia muito especial, afinal é o último dia para você poder entrar no grupo do WhatsApp. Então, meninas, sem enrolação, meninas, gurias e gurias, se você quer ser minha aluna neste grupo maravilhoso, você precisa clicar no link, adquirir o e-book e também depois adicionar o WhatsApp e mandar o comprovante que você já vai estar dentro do grupo. O número para você entrar no grupo já está disponível aqui no feed, acabamos de colocar. Porém, gente, se você não tem o comprovante do mulheres vão com as águias, não adianta que você não vai entrar, porque como combinado, a gente quer fazer tudo muito organizado. Lembrando que faz mais de uma semana que eu estou gravando vídeos, eu estou trabalhando muito, vocês podem ver pelo meu rosto, que está, mesmo com filtro e maquiagem, está com aspecto, é, chai me valoriza, eu te amo, mulher. Ai, adorei esse comentário, Liciane. Um beijo, é claro que eu valorizo, inclusive já vamos conversar sobre isso. Será que eu estou falando muito alto para a vó? Então, pessoal, assim, ó, o que eu queria comentar com vocês? Não adianta depois vocês ficarem chamando os secretários, os assessores enlouquecidos, dizendo que, ai, porque eu quero entrar no grupo, porque chai tem vaga hoje e amanhã são os últimos dias, porque eu digo hoje, porque na verdade começa agora às 21 e vai até amanhã, meia-noite, para tu poder entrar. Na segunda-feira eu, opa, na segunda-feira eu não vou mais, não consigo mais colocar ninguém, porque é onde a gente vai começar a elaborar as coisinhas para os grupos. Para vocês terem uma noção, deixa eu falar uma coisa para vocês, já tem mais de 100 vídeos gravados. E eu escolhi a cantina Trintinha, aqui, Derechi, inclusive, quero agradecer a minha nova parceira, que disponibilizou as cabaninhas lá, para a gente simplesmente gravar os vídeos, e os vídeos estão impecáveis. E uma coisa, não sei se vocês já sabem, mas eu vou comentar, como é o último dia hoje. Gente, vocês que entrarem lá no grupo do Mulheres, voam com as águias, vão no final do curso ali, poder comprar um outro curso para você ser afiliada. E aí tu vai ter uma renda de 3 mil a 10 mil reais por mês. Eu vou ensinar passo a passo de como você vai montar o teu Instagram para poder vender os meus cursos, quais imagens, quais posts, vou ensinar vocês a fazer postizinho, por quê? Assim, as mulheres que voam com as águias vão poder ser realmente mulheres empreendedoras. Porque, na verdade, não adianta só falar, falar e não mostrar uma forma da pessoa ganhar dinheiro. Então, assim, é bem necessário que, se vocês realmente querem ser as minhas alunas, vocês compram o e-book, estudam o e-book, porque o curso vai iniciar na segunda, sério, certo? E aí vocês vão mandar o comprovante para aquele número que está aqui no feed. Sem nenhum alvoroço, sem nem nada. Tudo muito organizado. A minha equipe é uma equipe que está muito bem organizada. Inclusive, queria agradecer as gurias que estão se desdobrando também milhões aí para poder organizar tudo. Então, se você ainda quer comprar, é só clicar no Instory. Após clicar no Instory, manda o comprovante para o número para você já estar direcionado no grupo. No dia 18, dá-se início ao grupo. Mulheres vão com as águias. Que dia que é hoje? É, então, daqui três dias, gente, dá o início do grupo, tá? Outra coisa muito importante, e eu preciso comentar, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito clara com vocês aqui. Eu atendi a Anitta hoje e queria agradecer a humildade, a gentileza, a sutileza que ela teve ao me responder. E eu consegui perceber muitas pessoas ali. Ai, ela só atende famoso. Ai, porque ela só atende rico. Gente, eu vou ter que puxar as orelhas de vocês hoje. Como é que eu só atendo famoso se eu estou 24 horas do meu dia em função de vocês? E cada vez que eu tiro um montinho e peço para escolher uma carta, é uma evidência direcionado a você. Aos meus seguidores. Aos meus fãs. Então, assim, ó. Quando... Quando eu coloquei da Anitta, eu achei que vocês iriam vibrar comigo. Nossa, olha, ela chamou a atenção da Anitta, que é um ícone, realmente, gente. Ela é, querendo ou não. Independente se tu gosta dela ou não, o problema é teu. É que nem se tu não gosta de mim. O problema é teu. Eu não te obrigo a me assistir. Eu não te obrigo... Ai, vocês têm que ficar aqui até o final. Gente, é só deixar de me seguir e não ficar enchendo o saco nos comentários. Só que eu tive uma ideia agora, que eu pensei bem comigo. Eu tenho um instinto de empresária e eu sou visionária. Eu não vou mais desativar os comentários. Por quê? Vocês vão me dar engajamento. Então, se você não me gosta e tu vai me xingar ali, não pensa que tu tá me fazendo mal, amado. Tu tá me fazendo bem porque tu tá me dando engajamento. Tá bom? Então, outra coisa que eu queria falar pra vocês, tá? Eu vi um vídeo de um cigano, né, que se diz cigano, falando que tinha outras videntes se juntando para me fazer mal ou para me derrubar. Vocês estão com essa história de me derrubar já faz quatro anos e eu estou cada vez mais no topo. Então, vocês só estão servindo de pilar pra mim subir cada dia a mais. Inclusive, hoje, o meu dia foi cheio de notícias boas. Hoje, pra mim, foi maravilhoso. Então, assim, mais uma vez eu falo. Eu não estou aqui prejudicando ninguém, nem o vidente, nem o sensitivo, nem nada. Gente, parem. Chegou. Já deu. Gente, o Face dessas pessoas, o Insta e o AP vizinho, só fala de mim. A moça loira, a moça gaúcha, uma magra, uma seca, uma não sei o quê. Meu Deus, desencarnam do meu pé, que azada. Pelo amor de Deus. Gente, façam assim, ó, a carta do dia, a evidência do dia. Como é que o espiritual vai trabalhar com pessoas invejosas? Não tem como, gente. Espiritual nenhum vai trabalhar quando tu tá com o intuito de passar a perna. Estão fazendo grupos pra me derrubar de tanta ousadia e autoridade que eu tenho. Por quê? Eu não preciso disso. E ainda, olha só, gente, as pessoas, se tu faz, tem pessoas que fazem trabalhos espirituais, ok, eu não faço. Mas tá tudo bem. Eu nunca vim aqui falar de ninguém. Eu vendo meus e-books? Não pode. Mas o fulano pode vender códigos de não sei do quê. Eu vendo não sei o quê? Não pode. Os outros podem. A Chaline? Não pode. E é engraçado que essa pessoa é meu fã número um. Ele sabe quantos carros eu tenho, não, amado. Tu disse que eu tenho seis carros. Eu não tenho seis, eu tenho oito carros. Tu errou? Feio. Não é seis, é oito. E os impostos estão em dia, inclusive. Então, assim, ó, gente, para. Chega. Meu Deus, isso tá ridículo. Isso tá feio. Então, assim, a gente, vamos se focar aqui no nosso projeto Mulheres que Vão com as Águias, que tá dando o resultado. Vocês estão vendo, né, gente? O que tá acontecendo na minha vida? Se eu fosse do mal, não iria acontecer isso. Então, assim, a primeira dica que eu dou pra vocês que vão entrar no grupo é o quê? Prestar atenção em tudo que é passado. O grupo vai ser um grupo fechado. Tá acabando a bateria. Ai, meu Deus, se alguma coisa que tá desengatada vai acabar a bateria. Ai, vai acabar. Agora sim, ufa. Gente, tava quase caindo a bateria. Então, assim, ó. O que que eu digo pra vocês? Focar aqui em mim. Você, tá? Eu vou falar pela última vez. Que não gosta de mim. E que fica mentindo nos comentários que eu não faço evidência pra vocês. E que eu só faço pra famoso. Se retira. Só fique aqui, nem que eu fique com a metade dos seguidores. Não tem problema pra mim. Eu quero aqui dentro pessoas que queiram evoluir. Espiritualmente. Que sejam de bom coração. E que não tenham o intuito de ferrar ninguém. Ai, vamos ficar juntando prova pra ferrar. Ai, gente. Para, né? A favor. Vai tirar a carta do dia. Vai ler a Bíblia. Vai ler o salmo pros seguidores. Isso aí já virou um reality. Da bobeira. Ai, que eu... Cria uma coisa. Né? Então, assim, ó. Cria algo. Foca naquilo. Não fica fazendo coisas pra derrubar. Que coisa mais miserável. Gente, que coisa deselegante isso. Ai, vamos derrubar. Ai, gente. Vai fazer um curso de inglês, de português, de alguma coisa. Vai ser evoluir, criatura. Então, assim, ó. Chegou assunto encerrado. Dentre esse ano, vocês não vão mais me ver falando de haters. Por quê? É uma decisão que eu tomei. Não me mandem mais vídeo. Desativei. Eu nunca tive TikTok. TikTok, mas eu tinha um TikTok, gente, com nome meu, só pra olhar. Porque como sempre estavam falando mal de mim, então eu tava sempre ali, né? Porque eu recebia muito. Eu desativei o TikTok. No caso, que não tinha seguidor nem nada. Eu só vou focar aqui no meu projeto. Esse projeto vai ser de 30 dias. Onde eu quero feedbacks. Então, o meu propósito é esse. E eu vou dizer uma coisa. Se você meter no meu caminho, vai levar chumbo. Tá? Por quê? Porque o meu foco agora é evolução de vocês. Não interessa do que... Se vão botar uma foto pelada minha na internet. Se vão botar eu com o nariz vermelho na internet. Se vão provar com prova. Não quero saber. Agora é vocês, tá? Então, chegou com esse assunto. Gente, outra coisa bem importante. A minha nova parceira aqui de Erechim é a erva mate cristalina. Tá, gente? Me dá um pacote da erva ali, faz favor. E o... Gente, inclusive no grupo, eu vou ensinar vocês a fazer chimarrão. Então, quem quiser adquirir... Eu indico, sabe por quê? Essa aqui que é... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tem açúcar. Tá? E eu gosto de fazer mate doce. Então, se vocês quiserem... Vocês podem chamar o pessoal da erva cristalina suave. Todo mundo me pede qual é a erva que eu uso. Então, está aqui esta erva. Amo muito, gosto muito, tá? E também tem outras opções, tá, gente? Tem a mais forte, a moída grossa, a prutererê, a suave, a tradicional e conchazinho. Então, tem várias, tá? Então, gratidão, né? Pra cristalina. E tenho certeza que vai ser uma parceria incrível. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Nesse grupo, vai ter muitas atividades pra vocês fazerem, tá? Aonde as atividades, ela vai ser com um tom terapêutico. De libertação, né? Libertação do teu eu interior, libertação das coisas que ficaram no passado. Empreendedorismo, como você vai ser uma empreendedora. Como você vai empreender? Com o quê? Aonde? Quando? Esse é o primeiro projeto que estamos lançando. E nós estamos com muita expectativa, tá? Muita mesmo. Pra quê? Pra que mulheres se tornem grandes águias. Porque não é fácil chegar onde eu cheguei. Todo mundo fica falando... Ai, porque nem sei, não sei o quê. Porque pra ela é tudo fácil. Gente, vocês não sabem da minha história. A metade. Então, vamos começar a observar a história de vocês. como vamos chegar. Tipo assim, ó... Olha, eu vou ter que ler um comentário aqui. Chai, faz igual a Vidente, que eu não vou falar o nome. Em vez de... Deixa eu ver. Em vez de fazer montinhos, faz previsões lendo as datas das pessoas que você escolher. Acho que teus vão gostar. Mas daí nos encontro, é tudo pago daí. Daí lá nos encontro, é tudo pago, né, amada? E eu lá nos encontro, daí é tudo gratuito. Porque eu tiro do meu bolso. Então, o método que eu trabalho nas minhas lives não é problema de outras videntes. Cada um cuida do seu rabinho. E é assim que vai ser a partir de agora. E se não está satisfeita, vai lá. Vai fazer como a Vidente A quer. Aqui é eu que mando na minha live. Tá bom, amada? Então, gente, como eu estava falando, é o seguinte. Se você quer aprender a empreender, a ser uma empreendedora... Não, é com o que você tem. Não é com, tipo assim, ah, pra eu ser uma empreendedora, eu tenho que ter não sei o que, um espaço e tal, tal. Não, gente. Eu vou ensinar vocês a empreender na internet. Pras mamães que são solteiras, pras mulheres que estão desempregadas. Então, vai ser um grupo muito legal. As gravações estão a mil e eu estou muito feliz, ok? Então, gente, vamos lá fazer as previsões. Eu acho que eu tinha que botar esse cabinho um pouquinho mais pra cá, né? Eu só vou ajeitar aqui pra poder espalhar as cartas, tá? Não. Só vou ajeitar aqui, gente, o espaço na mesa pra eu poder... Que eu tô aqui na vó. Pra gente fazer as previsões, certo? Algumas previsões minhas já aconteceram nos últimos dias, eu venho colocando aqui. Porém, gente, como ainda eu tô em organização do corte das previsões, então eu não tô colocando a previsão acertada do lado. Porque nós estamos ajeitando a minha equipe ali pra, digamos, pegar alguém pra fazer... Já tem alguém, no caso, né, que está preparando os cortes, que aí fica mais fácil, né? Porque antes eu acabava pegando ali dos fãs, do fã clube, do TikTok, mas não dá certo. Porque, no caso, tem gente até dando golpe com o meu nome. Então, vai ser tudo muito correto a partir de agora, ok? Primeiro, eu vou fazer os montinhos pra vocês. Presta atenção no que eu tô falando. Montinhos para os seguidores, certo? Depois, para os famosos. Então, vamos lá. Se concentra. E aí, você vai escolher o montinho. Um, dois ou três. Qual dos montinhos você escolhe? Respira, concentra e escolhe. Então, pra você que escolheu o monte número um, aqui fala, sim, que você precisa, você que é mulher, cuidar muito a saúde da mulher. A carta do buquê de flor e da árvore. Alguma questão hormonal que pode estar em desequilíbrio. Principalmente quando se trata no sistema nervoso central, que atinge a parte hormonal. Na questão finanças, saiu a carta dos peixes, onde fala que você vai conquistar muitas finanças, tá? O teu brilho vai estar em alta. As oportunidades virão de uma forma muito acirrada. Uma mensagem chegando pra você de uma notícia de longe, de uma cidade de longe. Essa notícia vai trazer muitas alegrias e muita emoção. Uma sensação de realização pra você. Novos caminhos e grandes alegrias chegando, tá? Então, aproveita o teu momento, digamos, de glória. Vamos ver. Montinho número dois. A carta da torre, da raposa, da chave e da cruz. Aqui diz assim, que tu é, sim, uma pessoa muito esperta, muito sagaz, muito ligada, muito ligeira. Só que tu tá em sofrimento entre os caminhos que tu vem escolhendo. Tu tem que prestar atenção, por exemplo, assim. Qual o caminho que eu quero pra mim? Será que é esse caminho mesmo que eu quero? Ou será que eu só tô fazendo isso por causa de alguém, sendo influenciado por alguém? Então, reveja os teus caminhos. Aqui me fala que na tua família vai adoecer um homem, tá? A carta dos ratos e do homem. Aonde você vai precisar acompanhá-lo com tratamento, com os exames, mas é algo cármico da própria espiritualidade, tá? Então, eu indico até pra essas pessoas aqui do monte número dois, fazer uma numerologia. Pra vocês entenderem essa questão ali do karma. Vamos lá, então. Pra você que escolheu o monte número três. Vamos ver. Ai, hein. Desculpa. Meu Deus do céu. Misericórdia. Eu tô engripada, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul. Ranhentaé. Bom, gente, aqui o número três diz assim. Você vai, tá? Ter uma alegria chegando na tua vida. Inclusive, se você não tem neném e se você pretende engravidar, você vai ter uma gestação. Essa gestação, tá? Ela vai ser saudável, inclusive uma gestação que trará muita alegria. Mas ao mesmo tempo fala, tá? Aqui fala que você pode sabotar os teus pensamentos. Você pode se sacrificar, né? Então, tu tem que entender que tu não precisa fazer tudo o que as pessoas querem padrão da sociedade. Tu pode se desvincular um pouco e fazer do que tu quer. Porque aqui fala que tu é super influenciada. Parece que tu precisa da autorização das pessoas ou do, como a gente fala, do aprovamento. Mas não é assim, tá? Você precisa saber que você tem um limite do teu organismo, da tua vida, dos teus próprios pensamentos. Não é assim, ok? E aqui também, cuidado com o amigo castanho, tá? A carta do cachorro representa uma mulher, um homem castanho que pode trazer uma traição. Gente, lembrando que dentro do grupo você vai ter previsões exclusivas do amor, das finanças, da espiritualidade. E muitas outras coisas que vocês vão amar e que eu nunca tinha... Na verdade, eu não trouxe pra cá pra deixar exclusividade para o grupo. Afinal, é mais que merecido, né? Quem comprou o e-book ter, digamos, essas regalias dentro do grupo. Então, vamos recapitular. Me abra o meu Instagram que tem ali o post da Águia. Chegou a gelar tanto que eu falo. Gente, veja bem. Eu peguei aqui o celular da Gabriela emprestado pra mostrar pra vocês. Quando vocês estão abrindo, né? O meu Instory. Ali vai ter o link para vocês comprar o e-book. Ok? Comprou o e-book, tu vai vir aqui neste postzinho. Ó. E aqui embaixo tá escrito assim, ó. Eu vou ler pra vocês, tá? Olá, pessoal. Finalmente está chegando o grande dia. A partir do dia 18 de julho, você que comprou o e-book Mulheres Voam com as Águias estará participando de um grupo que irá transformar a sua vida. Para estarmos juntos, siga os seguintes passos. Número 1. Adicione o número que está na imagem do post no WhatsApp. Número 2. Para o número adicionado, você deve enviar o seu nome completo, o seu comprovante e do pagamento do curso. Número 3. Em seguida, você será adicionado no grupo. Aguardamos vocês. Beijos no coração. Gente, eu... Eu e o meu avô estamos gripados, gente. Vamos gripar. O que eu digo pra vocês assim, ó. O pessoal que vai estar lá dentro... Por que que a gente vai fechar o grupo? Porque eu sei que tem muitas Marias Fifi's, né? Fuxiquentas, que eu conheço, as bichas, véia. Elas vão ficar ali de penetra... Algumas, não todas, tá? Gente, pra cuidar do que eu tô fazendo, pra carregar pra meio mundo, pra falar mal de mim. Então, por isso que não vai ser um grupo aberto onde vocês vão ficar te acolando. Se vocês são alunas, vocês têm que estudar. E não ficar te chamando no direct pra fazer fofoca. Vai ser fechado, vai ser muito bem instruído, está muito bem organizado. Vocês vão sair de lá, ó. Top. Sabendo tudo. Tá? Vai ser maravilhoso. Gente, eu vou desligar um pouquinho a live. Por quê? Eu vou entrar com uma outra live de previsões para o Brasil e para o mundo, certo? Um minutinho que eu já volto. Eu vou entrar com uma outra live de previsões para o Brasil e para o Brasil.